Bebê Fin Bebê Fin Bebê Fin Trabalhando, Trabalhando Onde está o papai? Trabalhando, trabalhando Pai, 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 Pai Papai está trabalhando, Papai está trabalhando Crianças, vinham aqui! Eu quero brincar com o papai! Trabalhando, Trabalhando Pai, 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 Pai Papai está trabalhando, Papai está trabalhando É importante não atrapalhá-lo enquanto ele trabalha Entendido! Mamãe, onde você está? Trabalhando, Trabalhando Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mamãe está trabalhando, Mamãe está trabalhando Crianças, venham aqui! Eu quero brincar com a mamãe! Trabalhando, Trabalhando Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mamãe está trabalhando Mamãe está trabalhando É importante não atrapalhá-la enquanto ela trabalha Mas estou entediado! Então vamos brincar lá fora! É! Trabalhando, Trabalhando Pai, Pai, Pai Pai, Pai, Pai Papai está trabalhando Papai está trabalhando Obrigado, crianças! Trabalhando, Trabalhando Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mamãe está trabalhando Mamãe está trabalhando Muito bem, crianças! Isso! Terminei! Terminei o trabalho Terminei o trabalho É! 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 Vamos brincar juntos! Vamos brincar juntos! Obrigada por esperarem, queridos! É! 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 Aperte o botão e inscreva-se!